Chegou, 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 chegou o momento Chegou, 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 chegou o momento Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou Eita menino, bora Chegou, 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 chegou Fim de semana, tô na zoeira Com a minha galera pra fazer a bagaceira Tô lá em casa, tô na cozinha Vim dar vontade de comer uma galinha Fim de semana, tô na zoeira Com a minha galera pra fazer a bagaceira Tá lá em casa, tô na cozinha Vim dar vontade de comer uma galinha Fim de semana, tô na zoeira Tô lá em casa com a ceira Bagaceira, vamos postar Que pega mais galinha Já tá soltando, bora! Pega a galinha, pega a galinha Hoje é sexta-feira, bora, bora, menino! Pega a galinha, pega a galinha Hoje tem festa, vou comer ela sozinha Pega a galinha, pega a galinha Hoje bora! Pega a galinha, pega a galinha Hoje tem festa, vou comer ela sozinha Bora! Fim de semana Fim de semana Tô na zoeira Com minha cama, vou fazer a bagaceira Tô lá em casa Tô na cozinha Vem dar vontade de comer uma galinha Fim de semana Tô na zoeira Tô na passaba A bagaceira Vamos gostar Que pega a paz Bora, menininho! Chega, papai! Vem! Pega a galinha Hoje tem festa, vou comer ela sozinha Pega a galinha Pega a galinha Hoje tem festa, vou comer ela sozinha Pega a galinha Pega a galinha Lá em casa, vou comer ela sozinha Pega a galinha Pega a galinha Hoje tem festa, vou comer ela sozinha, menino! Bora, menino! Eita menino, venha se embora Alex Gravações, o melhor do som automotivo Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, escolha a sedução, o seu até embaixo tá curtindo Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, escolha a sedução, o seu até embaixo tá curtindo Para então, ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, bora vai! Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo pra chamar minha atenção Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, escolha a sedução, o seu até embaixo tá curtindo Olha ela, olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, olha ela, bora menino Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo pra chamar minha atenção Chega, menino, bora! Chega, menino, bora! Ela bate o bumbum no paredão Pessoa é cremado Vem devagar e bora! Ela chegou aqui e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego o que, o que? Ela me respondeu Eu quero dançar corra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Foi lá grudada em mim Forra, não sei bom, nem tem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, não é só porra beijando Foi a noite toda assim Foi lá grudada em mim Forra, não sei bom, nem tem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, não é só porra beijando Mais um show com a qualidade Alex Gravações Hoje eu tô desejando Eu pego o que, ela me respondeu Quero dançar corra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra, não sei bom, nem tem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, não é só porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra, não sei bom, nem tem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, não é só porra beijando Vila Pesadinha, bora menino É, não é só porra beijando Vila Pesadinha, bora menino Vila Pesadinha, bora menino A galera do interior é foda O seu tipo, que veio na nossa galera do interior é foda Bora tomar uma porra, vinha! A galera do interior é foda O seu tipo, que veio na nossa galera do interior é foda Bora tomar uma porra, vinha! A gente não tem hora! Chega a massa, vinha! Vamos tomar cachaça, bora! Bora, menino, venha, senhor! A vó questiona começou, parei tão tocando A gente não tá tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro tá maluca, mas hoje quem vai ficar? Autor é voz e não me importa, a gente chama na canhota Bora! A divinha que ganhou, a madinha me escuta, salva, me senta Vou tá aqui no meu cavalo e vou malir fazer, amor! Monta logo, vai! Monta logo, vai! Vai quicando e rebolando com o galope do papai Monta logo, vai! Monta logo, vai! Vai quicando e rebolando, bora, bora! A vó questiona começou, parei tão tocando A gente não tá tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro tá maluca, mas hoje quem vai ficar? Autor é voz e não me importa, a gente chama na canhota O churral, a mão em torta de vinha que ganhou Com a vinha me escuta, salva, me senta Vou tá aqui no meu cavalo e vou malir fazer, amor! Monta logo, vai! Monta logo, vai! Vai quicando e rebolando com o galope do papai Monta logo, vai! Monta logo, vai! Vai quicando e rebolando, bora, bora, bora! A vó questiona começou, parei tão tocando A gente não tá tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro tá maluca, mas hoje quem vai ficar? Autor é voz e não me importa, a gente chama na canhota O churral, a mão em torta de vinha que ganhou Com a vinha me escuta, salva, bora, 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 bora! Puta aqui no meu cavalo e vou malir fazer, amor! Monta logo, vai! Monta logo, vai! Vai quicando e rebolando com o galope do papai Monta logo, vai! Monta logo, vai! Vai quicando e rebolando, bora, vinha! Monta logo, vai! Eita, papai, vinha! É de babaxá, é de balacubaca É de babaxá, é de balacubaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar a luva no céu da sua boca Eu vou enfiar a luva no céu da sua boca E aí chupa toda, mas não morda E aí chupa toda, mas não morda E aí chupa toda, mas não morda Eu vim aqui te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar Então me vamos dançar Eu também tô pensando assim Me apaixonei Com seu jeitinho e seu modo de me olhar Já me fez arrepiar Então me vamos dançar Se me querer Vou te querer Se me agradar Vou te agradar Mas só não queira me enganar Te escolhi pra ser meu pai Então me vamos dançar Para brigar com você Eu já fiz mil loucuras Mas não consigo entender O que mais que você quer Paguei tudo o que eu amava Só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo Briguei até com seus pais Andudei minha cidade Só por causa de você E o que mais que você quer Não consigo entender Você não se está de só Com o que eu faço com você Lá vem mon amor Lá vem mon amor Lá vem mon amor Lá vem mon amor Por que mais que você quer E o que mais que você quer Alex Gravações O som dos paredões Fui no porró Tava magro soltanado E todo mundo dançando Molinho, molinho O vento e dor Com uma novinha no canto Sai rasgando No salão bem minutinho Com os minutos E eu vi o bochichado Um agarrado O velho dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho Tu sabe já que tem Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho Porque sabe já que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu tá gostando Tu tá doidinha, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho Porque sabe já que tem O corró tava uma aguça cantada E todo mundo dançando Molinho, molinho O velho pegou Uma novinha no canto Sai rasgando No salão bem minutinho Com os minutos Se ouveu um mochichado Um agarrado O velho dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho Porque sabe já que tem Tu tá querendo Tu tá te papar Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho Porque sabe já que tem E vem pro velho, vem pro velho, vem pro velho Eu sei que você fala Por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua válvula e versão Do nosso homem lá Era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama mal roubada Das roupas pela casa O cheiro do amor lua O cheiro do amor lua Caí na madrugada Eu vi que tava errada A idade desesperada Lugar pra me encontrar E teu pé vem procurar Eu sei que você fala Por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua válvula e versão Do nosso homem lá Era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama mal roubada Das roupas pela casa O cheiro do amor lua O cheiro do amor lua Caí na madrugada A idade desesperada Fui pra me encontrar E teu pé vem procurar Música Música Olha o velho vivo no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma trajeta vai lhe acontecer Se quem as tuver começou a endurecer Se quem as tuver Quebrou as finhas tuver Quebrou as finhas quebrou Vinhas quebrou Vinhas travou Vinhas travou Vinhas travou Eita menino No salão, com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Se quem as tuver começou e cresceu Se quem as tuver Ebrus, quem as tuver Ebrus, quem as tuver Ebrus, quem as tuver Ebrus, quem as quebrou Quem as quebrou, quem as quebrou Quem as grafas, quem as quebrou Quem as quebrou Ebrus, quem as tuver Hoje vai ter um ronco de palitão E as alvinhas descendo até o chão Tem um ronco de palitão E as alvinhas descendo até o chão Prepara os médicos e bote pra adorar O quê? Prepara os médicos e bote pra adorar Hoje a pesa, bateu, amiga Já comentei Parabéns, eita pai Na desidinha ela quer quicar Quica, 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 sem parar Na desidinha ela quer quicar Chica, 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 se parar Chega, menino, amor Barça, Lucas, chega, Lucas, amor Eu acho que não, não para segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei todo o que eu amava, falei da atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo e trovão, minha vida me esfora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra maquero, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado eu sempre amei Eu acho que não, cidade não é ambiente pra maquero, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade de Deus fazenda do padrão de viola Do vazio esfora, meus amigos aqueiros Do prazer da minha antiga viola E do bocicano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra maquero, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Nosso Lucas Eita menino, faz assim, bora Vamos lombadinha, bora Llega o meu pai me deu Eita menino, faz assim, bora O comandante do prefeito e a novinha vai descendo, 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 descendo O lambadão, descendo, descendo, descendo O lambadão, descendo, descendo, descendo O lambadão, o DJ já tá tocando, o valetão já tá ligado A cerveja tá brigando e o biscoito tá separado O churrasco tá pingando e o grupo vai comandar Levante o cinquenta e o cinquenta e o velô E o louco de louco de louco e pá O comandante do prefeito e a novinha vai descendo, 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 descendo O pai Descendo, 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 descendo O lambadão O DJ já tá tocando, o valetão já tá ligado A cerveja tá brigando e o biscoito tá separado O churrasco tá brigando e o caval vai comandar Levante o cinquenta e o velô E o louco de louco de louco e pá O comandante do prefeito e a novinha vai descendo, 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 descendo O lambadão Descendo, descendo, descendo O bora O menino de papai bora O churrasco eu digo ali na hora Ai mamãe Eita porra Eu vou morar mesmo Vai acordar a boca Ai, ai amor Meu bem Você errou Mas o que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou Mas o que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou Mas o que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou A minha mente é super quente Só você não entendeu Sou um cão de assado, estrado Que faz tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai amor Meu bem Você errou Mas o que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou A minha mente é super quente Só você não entendeu Só você não entendeu Sou um cão de assado, estrado E faz tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai amor Meu bem Você errou Mas o que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou Você mora aí de novo? Vem, amor Vem, amor Patente das paixões E faz da vida E faz da vida um mar Você mora, menino Você mora, menino Música tocando, menina bailando e quebrando Vou mostrar como é que seu pai se enfiro da gatinha Na cintura da moleca, mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa peca E te mudei em gosto Me enfiro da gatinha, na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa menina, essa moleca, essa peca E te mudei em gosto Vem requebrar, vai lá Mas não conseguirá Rebalado sem parar Chega, menino, para Certa, poa, menino Esqueba Música Vem, caminha, bora, vive Música Cuidado em morão, primão, troca na estrelinha Mas pode, eu nasço de cantar Tu pode, eu já tô meio ruim Pode fazer mais um, hoje tem batuja E eu não quero nem saber Se caminhos vão que o couro vai comer Olha só para a mulherada que o vaqueiro chegou E hoje às vezes a beira que o seu amigo começou Bate pra maqueijada, vamos ver logo isso aí Hoje o couro vai cair Vem na prisa lá, vem Chega menino, para ver Para ver A baqueijada começou e o paredão tocando As vinha tudo me olhando, querendo me conquistar O celular no salão, a mão e o copo na boca E o vaqueiro que a maluca, mas o link é me pegar O cor é forte, não importa, a gente chama na canhota O churrado, a mão entorta, adivinha que ganhou Ouro vinha me escuta, só logo desprezado Puta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai ficando e rebolando, vai, vai Que é parabéns Eita menino, vem Chega menino É tudo o que eu posso, é tudo o que eu fiz É tudo o que eu fiz Sou o cara que arregaço na doidada que só chega Quero comigo Na verdade sou o cara que guarda nada Porque quer se lembrar Eu vou passar o seu papo negro e você Vamos nos ver No barrilotado Eu vou passar a sobra do ver em você A tática invalível, bora Eu vou passar a sobra do ver em você Uma volta acompanhado No barrilotado Eu vou passar a sobra do ver em você Eu vou descer do nível A tática invalível É tudo o que eu posso, é tudo o que eu fico É tudo o que eu escrevo, é tudo o que eu sinto Eu sou o cara que arregaço na doidada que só chega Eu vou passar a sobra do ver em você A volta acompanhado No barrilotado Eu vou passar a sobra do ver em você Eu vou descer do nível A tática invalível Eu vou passar a sobra do ver em você No barrilotado Eu vou passar a sobra do ver em você A tática invalível Eu vou passar a sobra do ver em você Eu vou passar a sobra do ver em você O nome é Império em você A especialização em plaga do ver em você Quem para de plaga celular, papai, venha Em breve, então é mesmo a rede O próximo apoio de Serrano Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo com uma prostituta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Alvo cheiro Tem jeito A boca apaga a pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu vou começar a sobra do ver em você Dinheiro é pra gastar Eu gosto mesmo de mexer no chá Eu vou começar a sobra do ver em você Eita, desgraça, menino E não é de Império InfoCel, viu Especializado em Reparo de plagues e iPhones Celulares em geral, viu Em breve, então é mesmo a rede Do próximo Opoço Cerrando Chega, baby Vamos fazer assim, papai Vamos Não faz isso, Clemão Quem aprender a dançar aqui é bom demais Na envolvência na batida do papai E teme tudo quando solta o batidão Toca a coleta A cor dos médicos Tem que rasgar as honradas e se gravir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chega, papai Bora, menino, vamos Chega, papai Eu já gastei, sigo mil, já canta no pênis Tô sempre um galo, um bairro diferente Tá de cozinha, do motovinha da pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu pareidão O clima aqui tá quietinha, elas tão decidir como De ferraro, pego tudo de ferraro, sou patrão Eu chego na balada, sou um leito a situação Um bode de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de whisky Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce, encosta no paredão Vipe no bumbum Eu chego na balada, sou outro Seca, não te am vein Eu chego na balada, não te amei Música Chegou pai Fora